Trago a lentejo na voz do cantar da minha gente Há rios de todos nós que te perdes na corrente Há rios de todos nós que te perdes na corrente Há planícies sonhadas a incender de olivar Há ventos na madrugada que me transcendem demais Há ventos na madrugada que me transcendem demais Amigos, amigos, papoilas no trigo Só lá eu as tenho E de braço dado contigo a meu lado é de lá que eu venho E de braço dado cantando ao amor Guardamos o galo, papoilas em flor Que o vento lumbrado refresca o calor E de braço dado contigo a meu lado cantamos amor Amigos, amor Amigos, amigos 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 Obrigado.